E o tempo pode mudar O que há no coração Se o choro encontrar lugar Haja o que houver Jesus não mudarás Jesus te louvarei Quando em guerra ou em paz Jesus serei grato Sem necessidade ou não Jesus te agradeço Mesmo em sofrimento De ti somente eu preciso Relações vêm e vão Não há como impedir A dor quer dizer adeus Mas se o meu coração Pertence somente a ti Encontrarei razão Jesus te louvarei Quando em guerra ou em paz Jesus serei grato Sem necessidade ou não Jesus te agradeço Mesmo em sofrimento De ti somente eu preciso Eu sou feliz porque tu és meu Deus Pois tua essência é amor Confio completamente em teu poder Porque és fiel, grande eu sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus te louvarei Quando em guerra ou em paz Jesus serei grato Sem necessidade ou não Jesus te agradeço Mesmo em sofrimento De ti somente eu preciso Jesus